Detox Produções O número 1 Danete Agora só seguir o buraco Todo mundo aponta Agora só seguir o buraco Todo mundo aponta Todo mundo aponta Pega o buraco e aponta Pega o buraco e aponta Pensaram como eu sou dessa sua imagem Agora é pra apontar Tava a falar que não canto nada Agora vai pegar nesse teu dedo E começa a apontar Aponta Vai começar a apontar Aponta agora Vai começar a apontar Agora só seguir o buraco Todo mundo aponta Agora só seguir o buraco Todo mundo aponta Agora só seguir o buraco Todo mundo aponta Pega o buraco e 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 aponta Taca, 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 e começa a apontar Eu dei de lado do rei termo Uma salva de dentes Usplaki doki woyer Vamos na posição, vai só com a posição, vamos na posição Vai, vamos, aponta, prr, aponta, pum, vais começar a apontar Vamos, aponta, prr, aponta, pum, vais começar a apontar Aponta, agora, aponta, pum, vais começar a apontar Agora é só seguir um buraco, todo mundo aponta Agora é só seguir um buraco, todo mundo aponta Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções